O TV Folha ao Vivo de hoje vai falar sobre as ações por calote em condomínios que estão caindo no Brasil. A gente está aqui com o Jacques Bouchatsky, ele é diretor do Secov SP, e também com o Gustavo Gonçalves Gomes, que é sócio do escritório de advocacia Sequeira Castro. E a gente publicou hoje uma matéria que fala um pouco disso, que as ações por calote estão caindo e que isso tem a ver com uma mudança numa lei. Eu queria que vocês começassem explicando assim, o que mudou que propiciou esse cenário de queda? Boa tarde, obrigado primeiro pelo convite. Toda essa discussão que vem sendo feita a respeito das novas ações, a redução das ações perante dos condomínios, contra os moradores inadimplentes, decorre de uma mudança legislativa, como você bem colocou. O novo Código Processo Civil, que é uma lei que entrou em vigor em março desse ano, 17 de março, que trouxe algumas mudanças significativas. Acho que o principal objetivo do novo Código foi tentar reduzir o número de litígios no Brasil e acelerar também a outorga da prestação jurisdicional, reduzir o tempo de duração dos processos. E prestigiar também essas relações comunitárias. Ele deixou, acho que o legislador foi muito feliz em colocar essa previsão no novo Código, indicando que o crédito decorrente dos valores das cotas condominiais, elas retratam hoje um título executivo. Então, se no passado, no Código de 73, o Código anterior era datado de 1973, você tinha um procedimento judicial muito mais penoso, muito mais longo, para poder fazer com que o condomínio pudesse reaver aqueles valores que eram devidos pelo condomínio. Demorava uns cinco anos, né? Pô, cinco anos é uma loteria, na verdade. Cinco anos dependendo do humor do juiz e dependendo da estrutura que ele tem. Eu acho que é muito difícil mensurar, todo mundo pergunta. Quanto tempo vai durar o processo? Eu acho que tem que ser, é muito difícil para o advogado passar essa tranquilidade, essa informação para o cliente. Mas, se pegar uma média razoável, seria por volta de cinco, até um pouco mais de tempo. E com essa mudança, na verdade, a dívida do condomínio, ela já se torna líquida, certa e execuível. O que isso significa? Significa que não cabe ao devedor, se o condomínio entra como ação, discutir a matéria de defesa é muito mais restrita, que, na verdade, é ajuizado uma ação de execução. Então, ele tem muito menos argumentos para poder contradizer a dívida e muito menos tempo. Enquanto, nesse novo procedimento, com o ajuizamento de uma ação de execução, o condomínio tem três dias para efetuar o pagamento. Se ele não efetua o pagamento do valor que o condomínio cobra, judicialmente, ele já pode, depois de três dias, sofrer uma constrição patrimonial, uma penhora em seu patrimônio, bancária, em dinheiro, preferencialmente em dinheiro, e depois chegando até a penhora do próprio imóvel onde ele mora. Ou seja, ele pode perder a casa. Pode perder a casa, pode perder, não existe nenhuma defesa de bem de família com relação a essa dívida específica, ele pode perder a casa. Então, essa mudança trouxe um novo ritmo e fez com que tanto o condomínio como o condomínio pudesse repensar a sua forma de convivência comunitária dentro do ambiente ali. Então, eu acho que isso tem algumas consequências decorrentes dessa lei. A lei também traz outros mecanismos que não diz, acho que não vale a pena dizer, e que visam exatamente acelerar o processo, prestigiando a conciliação, mediação. Há quem diga, eu acho que uma das bandeiras que foi trazida por essa nova lei, pelo novo Código Processo Civil, foi que o processo teria o tempo reduzido em aproximadamente 50%, o que eu não concordo. Na verdade, há aí, no meu ponto de vista, uma grande mistura entre crise do processo e crise do poder judiciário. O fato de você ter mudado uma lei específica sobre o processo civil não vai resolver todos os nossos outros problemas. A gente continua tendo um judiciário ainda lento, sucateado, com pouca infraestrutura, tanto de tecnológica como de recursos humanos. Então, é preciso que haja uma atuação política, uma vontade política, para atuar nas duas frentes, tanto na parte de infraestrutura, como também nas mudanças legislativas que naturalmente vão surgindo, porque a sociedade, ela se renova. Se o legislador não tiver a habilidade para poder acompanhar as mudanças da sociedade, a gente acaba se tornando uma sociedade de difícil regulação, no que não é interessante para ninguém. Boa tarde. Prazer estar aqui. Eu gostaria de pontuar uma coisinha só. Sabe como chamava o processo, antes, no Código Velho, esse processo de cobrança de despesa de condomínio? Chamava processo sumaríssimo ou sumário, depende do ano. Sumaríssimo. Sumário quer dizer rápido, resumido. Sumaríssimo quer dizer resumidíssimo, né? E era mentira. Era mentira. Eu gostava, na lei velha, essa que parou de existir em março agora, de fazer as contas segundo a lei. É uma brincadeira bacana de ver o que a lei fala. É legal. Se você somasse todos os prazos do processo sumário ou sumaríssimo para a cobrança de uma despesa de condomínio, sabe quanto dava? 72 dias. Bacana. Hoje, eu gostaria de um processo demorando 72 dias. É zero, é dois meses e meio. Maravilhoso. Maravilhoso. Não funcionava. Não funcionava, pelo que você falou, da crise do judiciário. Não funcionava por uma série de recursos previstos em lei. Não funcionava por uma série de coisas, embora um nome. Então, a primeira coisa que deu para aprender foi, não basta dar nome. Não é porque chama a rosa que vai ser cheirosa. Não é isso? Eu acho que teve uma coisa bacana nessa nova execução. E eu tive a oportunidade de participar bastante da feitura desse artigo, lá com o deputado Paulo Teixeira. Foi bacana. Foi muita discussão. Sabe qual é o ponto X da história, o nó górdio da história? Não é que vai ser uma maravilha. É que ela permite executar de imediato, então, no dia seguinte ao vencimento. E quando eu executo no dia seguinte ao vencimento, ou dali dois meses, o que eu estou fazendo? Eu não vou ficar esperando anos por uma decisão. Falou de cinco anos. Sabemos todos que teve processo de dez anos. Gente que perdeu apartamento, que acumulou, porque é impagável. Dez anos de despesa, ninguém paga, né? Não dá, não dá. Qual é a vantagem? Quando eu executo dois ou três meses, eu estou executando menos dinheiro. Então, vamos imaginar uma despesa de condomínio de mil reais, que é uma despesa boa para a classe média. Eu estou executando três, quatro, cinco mil reais, e não quinhentos mil reais. Quando eu executo três, quatro mil reais, o que eu faço? Eu consigo penhorar uma conta bancária. O cidadão provavelmente vai ter isso no banco. Liquido. Esse é o ponto. Eu liquido a coisa. Antes, eu tinha que esperar uma sentença. Eu tinha que provar que ele devia, né? O tal do... Chamava processo de conhecimento. Conhecer o quê? A conhecer que o cidadão do 111 deve. Todo mundo sabia. Eu tinha que provar que ele devia. O juiz decretava, então, o título executivo, finalmente, que é isso que a gente já tem hoje, né? E aí é que eu ia executar. Isso aí demorava os tais cinco anos, que o Gustavo falou. E é isso aí. É impagável. Ninguém tem esse dinheiro. Essa que é a verdade. Com essa nova atitude, com o novo código, ele deu velocidade. Dando velocidade... Tem muito processualista que não gosta disso, né? Ele fala, não é da velocidade que nós estamos falando. É da justiça. Sim, é velocidade, na minha opinião. Quando ele deu velocidade, ele deu essa possibilidade de executar três, quatro, cinco condomínios, cinco rateios. É possível de achar o dinheiro. É mais pagável, né? É pagável. Quando é pagável, eu liquido rápido. E a segunda vantagem, desculpa, a segunda vantagem é, quando é pagável e eu sei que eu vou ter que pagar rápido, eu corro. Corro para quê? Para o acordo. Estou devendo. Não vou enrolar. Eu não vou enrolar. Sabe que eu cheguei a ter casos que eu defendia o condomínio, o outro lado, o devedor. Cheguei a ter casos. Eu defendi o condomínio e eu lembro de uma bronca que eu levei uma vez de um condomínio. Eu levei uma bronca. O processo já durava quatro anos. Me liga, o cidadão. Fala, pô, doutor, o senhor não me dá uma precisão de quando que vai acabar essa droga de processo? Eu não sei se eu reformo ou não os armários. Fala, pô, por que você não paga a despesa, meu? Era impossível de pagar. Ele ia abandonar. Como abandonou nesse caso concreto? Como abandonou o apartamento, as tantas e foi leiloado. Prejuízo para Deus e o mundo. Então, eu acho que hoje a coisa ficou possível. Possível. Isso é a beleza da lei. Isso acontece, essa queda, enfim, é o que você falou. Agora é mais pagável. E tem uma predisposição maior de acordo das partes? Porque como caiu o número de ações na justiça, o que vocês veem como principal motivador? Sabe que o Al Capone dizia que melhor do que uma boa palavra, uma boa palavra é uma arma para convencer os outros. Era a frase do Al Capone. É óbvio que não estamos falando de Al Capone, não estamos falando de nada disso, mas eu acho que é o seguinte. Querer pagar, todo mundo quer. Uma boa palavra do síndico, paga aí, isso existe. Eu não vejo litigiosidade profunda no condomínio para esse tipo de coisa. Mas tem a arma. O condomínio pode executar e vai penhorar rapidamente o dinheiro. Isso, na minha opinião, provoca um convencimento maravilhoso. de falar... Ou paga, ou paga. Eu acho que o que acontece também é que o novo código, ele prestigia a boa-fé e essas relações em comunidade, relações coletivas. Então, essa força coercitiva da nova lei de obrigar o devedor a tomar uma atitude mais de boa-fé, talvez, eu acho que não só estimula ele a pagar, porque às vezes ele não tem dinheiro. A verdade é essa, às vezes ele não tem. O que vai acontecer é que ele vai, muitas vezes, priorizar o pagamento do condomínio a outras obrigações. Ou... Isso é verdade. E também eliminar aquelas condutas de uma fé, como o doutor colocou, do indivíduo, às vezes, não pagar o condomínio para fazer uma viagem, uma festa de aniversário, reformar os armários. Mercedes não é garagem e o cara não paga. É duro. Bom, a dívida vai se acumulando, ela não precisa ser paga agora, então, não vai trazer nenhum transtorno imediato para ele. Por que eu vou pagar o condomínio e deixar de pagar o meu plano de saúde? Ou deixar de fazer a festa de aniversário da minha filha de 10 anos? Ou fazer uma viagem com meus filhos para a Disney? Depois eu vejo. Depois eu converso com o quatro donos. É uma prioridade. Agora, se ele entra em nada de preço, se ele não paga, ele pode sofrer a penhora. E se acumular o valor, ele pode ter um imóvel, inclusive, penhorado e leiloado. Então, isso estimula, de certa forma, o acordo. Mas eu acho que esse é um aspecto coercitivo que traz esse cenário mais de estímulo, mas também tem, de certa forma, um outro aspecto subjetivo. Eu acho que hoje todo mundo discute exatamente esse alto nível de litiosidade que tem entre a gente. Todo mundo aqui conhece, tem ou um parente próximo, ou um amigo, ou cada um de nós já teve algum processo judicial em trâmite. Todo mundo... O Brasil é um país do litígio. Você não encontra em outro lugar do mundo tantas demandas judiciais como você encontra no Brasil. É uma demanda para cada dois moradores, dois membros da população. E isso, essa cultura, está mudando. É necessário que haja uma mudança cultural, não é de imediato, porque isso traz um custo incalculável para a nação. Aumenta o risco Brasil, as empresas não querem se instalar aqui, os negócios também ficam cada vez mais travados, porque você tem que tomar muito mais cuidado nas pessoas de má fé. E também custa caro, custa dinheiro. No caso do condomínio, você tem... Se você também... Eu acho que um outro fator que estimula, a própria lei diz que, se ele não pagar em três dias, automaticamente vai ser arbitrado o valor mínimo de 10% de honorários e, no máximo, de 20%. Então, além de ter que pagar o valor do débito, ele vai ter que pagar também honorários de 10% a 20%, advocatício. Então, isso traz um ônus que faz com que o devedor pense a respeito e queira propor uma solução amigável. E tem um lado pessoal também, não tem? Essa é a diferença que a gente está falando é de quanto tempo, assim, geralmente? Como assim? O cara está devendo quantas cotas de condomínio antes de começar a... Como a ação era muito demorada, aqueles de 5 a 10 anos de ação, os síndicos, e eu acho que com razão, com razão, deixavam para entrar com a ação para o último momento. Eles tentavam o que podiam para fazer acordo. Por quê? Porque se me perguntasse, eu diria, olha, faz um acordo em 10 vezes, que é melhor do que 10 anos. Então, demorava. Hoje já não vai mais ser assim. E o Poder Judiciário também, na época, muito embora a lei seja clara e diga que, numa situação como essa, o imóvel precisa ir a leilão, você ainda encontra, encontrava muitas decisões judiciais protetivas, sociais, praticamente, que impediam que o credor inadimplente, o devedor inadimplente, permanecesse, saísse do imóvel. Então, o juiz, às vezes, queria leiloar, ele conseguia, com inúmeros recursos, conseguir se manter no imóvel. Inclusive, após o leilão, após a venda do apartamento, você, muitas vezes, quem compra tem muita dificuldade para conseguir tirar o devedor do imóvel. Porque a justiça protegia, ainda protege, de certa forma, mas no passado era pior. Protegia esse tipo de situação. Em prol da família, existia uma certa comoção. Tudo bem que o sujeito deve, mas, pô, vamos botar a família dele, ele e todo mundo na rua. E quando, na verdade, você, no meu ponto de vista, você precisa fazer isso. Porque uma situação pontual, se ela se tornar habitual, ela vai prejudicar todo o processo de relacionamento que existe com milhares e milhares de condomínios. É, especialmente em condomínio, tinha uma mentira, uma hipocrisia muito grande aí, que é a seguinte. Se nós três saímos para comer uma pizza e sair 30 reais, e um de nós sair correndo, os outros dois vão pagar essa terceira parte. O condomínio é isso. Condomínio, o que a gente chama de condomínio, a despesa de condomínio, o que é? Uma vaquinha, em que todos os condôminos pagam as despesas que combinaram pagar. Simplesmente assim. Quando um não paga, os outros pagam por ele. E ninguém vai morar em prédio para sustentar a família estranha. Esse é o ponto que eu quiser doar, fazer de filantropia, eu faço. Mas não coagido por um vizinho que simplesmente está lá demais e não quer pagar. Que, aliás, é outro grande benefício, eu diria até que moral, que essa lei trouxe, que é, eu não sou obrigado a esperar o mal pagador querer pagar. Eu posso, hoje, obrigá-lo a pagar. Eu acho importante isso, socialmente, assim, poder olhar no seu olho e falar nenhum de nós deve nada para ninguém. Esse que é o ponto. Aquela história de encontrar no elevador, né? Eu quero encontrar no elevador e dizer, não, nós somos iguais aqui. Você não me deve nada. Eu também não te devo nada. Eu acho bacana isso. A manutenção de um ambiente saudável no condomínio passa pelo inato. passa pelo adimplemento. Com certeza. Com certeza. A conduta, aquela história. Você entra no elevador, tem lá o morador do 93 que não paga o condomínio, você olha, não vou entrar no elevador não porque está um inadimplente aqui. Eu moro lá. E você não dá bom dia para os filhos dele porque ele está inadimplente. É uma situação ruim, né? Então, é uma situação ruim. E eu acho que o legislador pensou nisso também. Ele pensou e ele acaba, num novo Código de Processo Civil, igualando esse crédito a outros créditos, a outros créditos que são também muito importantes, né? Embora não esteja aí nesse rol, né? Pensão alimentícia também, é um título executivo. Você, crédito decorrente de seguro de vida, se o sujeito morre e precisa reaver o valor decorrente do sinistro, a família dele precisa e por acaso a seguradora não paga de imediato, também é um título executivo, algo mais urgente que precisa ser honrado pela seguradora, não tem que questionar a existência ou não do crédito, ele pode ser ajuizado mediante execução, né? Então, eu acho que foi de muito bom tom. Agora, a gente precisa ver quais serão os próximos passos, né? Como é que a situação toda ela vai se permear, porque se tornou uma prioridade, mas a dificuldade continua grande. Mas eu acho, voltando ao condomínio, que teve mais uma coisa bacana social, que é o seguinte, a gente fica falando muito das despesas do rateio de condomínio, é dessa que a gente acaba falando, é disso que a gente está acostumado a falar, etc. Tem uma outra despesa de condomínio que também vai ser executada e que também vai botar ordem na casa, que são as multas aplicadas ao antissocial, que até hoje, novamente, era aquela multa de mentirinha, né? Parecia bronquinha, né? Ó, você vai ser multado. Vou te dar uma marquinha vermelha no seu caderninho, o que é isso? Por quê? Porque não era cobrável. Novamente, ação, ação, ação. Esse valor da multa também é passível de execução. Então, aquele condomínio antissocial, que os outros condôminos optaram por multá-lo por causa de uma conduta errada, ruim, danosa, ele vai arcar. A multa já existia no Código Civil, né? Estava lá. Só que não andava. O Código Civil está aí desde 2002, também em 2016. Pode fazer uma enquete de quantas pessoas pagaram a multa? Poucas. 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 Em 14 anos, quantas? Poucas. Hoje, é mais aplicável a multa. Fica parecendo que eu sou amante das multas, não é nada disso. É. É o jeito que a lei nos dá para fazer as coisas funcionarem. Só isso. Só isso. É mais ou menos como se fosse um caso de polícia, se eu chamasse a polícia e ela chegasse em tempo. É isso a multa. E a gente vê posturas dentro... São 40 mil condomínios no Estado. É muita gente morando em condomínio. As pessoas precisam de regras. E parece que... Quem já foi... Já foi em reunião de condomínio? Assembleia de condomínio? É um horror. É um horror. Eu não sei. Você reconhece só o advogado lá, O advogado é aquele cara que chega cansado de gravata. O resto, todo mundo... Parece que o pessoal janta, toma banho para ir brigar lá à toa, né? Discorda por discordar. Discorda por discordar, não é isso. Mas essas penas, eu acho que são disciplinares. Elas são boas para o condomínio. São boas. E tudo isso, eu acho que voltando ainda no assunto, vai levar a gente onde? Vai nos levar a uma situação de novamente conversarmos. É isso que falta. Olhar nas pessoas e falar por que você acha que eu estou errado? Por que eu acho que você está errado? E conversar. Conversar. Como é que eu posso pagar parcelado? Como é que eu posso suprir uma conduta errada? E é bacana. e sabe que esse exemplo, esse exemplo, esse tipo de postura de lei rápida, já deu certo no país pelo menos em dois momentos. Um, que eu pelo menos leio, você também, vendo o livro de história, que é a busca e apreensão de automóvel. Foi quando começar, todos nós compramos carro financiado porque tem financiamento. E tem financiamento porque eles tomam o carro rapidinho se alguém não pagar. Isso foi uma legislação que veio e que permitiu o mercado funcionar. Muitos anos depois, nas locações, nós assistimos a mesma coisa. Em 91, mudou a lei. Os despejos começaram a ficar mais rápidos, mais possíveis. Agora, em 2012, mudou a lei de novo, ficou mais rápido ainda. Resultado, a queda brutal na quantidade de ações judiciais. A gente vê cada vez menos despejos sendo promovidos. Por quê? As pessoas sabem que é rápido. Quando é rápido, as pessoas sabem o quê? Vou correr para o acordo, vou resolver a minha vida sem advogado, sem juiz, sem promotor, sem cartório, sem despesa. Essa é a... A lei está aí para a pacificação social, não é? Com certeza. Não é isso? Eu acho que nesse processo de pacificação, eu vejo como para o grande protagonista de tudo, acho que não existe a situação do condomínio que esteja de má fé ou de boa fé. Acho que a figura mais importante nessa relação é a figura do síndico. O síndico, ele precisa ser um síndico atuante, tanto em defesa do condomínio como também em defesa do próprio condônimo. Ele tem que tentar, de certa forma, fazer esse trabalho de mediação entre os interesses do condomínio e os interesses do condomínio, tentando sempre prezar por uma solução razoável, ponderada, que prestigia a comunidade como um todo. Aquele síndico que constatando uma inadimplência de um em dois meses decide entrar com uma ação judicial, com uma ação de execução, penhorar o bem, sem antes tentar escutar o que diz o condomínio, então o síndico que não tem traquejo para o cabo. Ele precisa ser humanizado. E, claro, saber também colocar um deadline, colocar um limite naquela conduta incoerente do inadimplente. É, sabe que o último imperador brasileiro foi o Dão Pedro, não é o síndico. Não é imperador. A gente tem um contexto de inadimplência que está crescendo porque o desemprego está crescendo. Então, se o cara não procurar saber o que está acontecendo, porque o próximo inadimplente pode ser ele. Exato. O abro jornal vejo que 12% da força de trabalho está desempregada. Abro outro jornal vejo que uma fábrica está quase fechando, fábrica de automóveis, fábrica de caminhão fechando, quando nós pensamos nisso? Queda de vendas de tudo, é crise, é crise. Óbvio que com crise não tem dinheiro, sem dinheiro não tem pagamento, não tem segredo. O problema do condomínio, que é um pouquinho diferente das outras coisas, é o seguinte, aquele condomínio, aquele condomínio pode até pensar vou mudar daqui porque eu não tenho como morar aqui. Só que vamos lembrar que ele não é um inquilino que rescinde o contrato e vai para outro lugar. Essa é a diferença. Aquele condomínio, ele não tem muito como mudar de lá, porque para mudar de lá, ele vai precisar vender unidade. E hoje, por exemplo, em 2016, ele não vai vender unidade. Ou se for vender, vai vender para um valor muito abaixo do que ele quiser, por exemplo. Olha, se conseguir. É complicado. É uma história que nenhum de nós deseja para ninguém. Essa que é a verdade. Então, a despesa vai continuar. O que a gente tem visto é muita conversa de síndicos, óbvio, não aquele do seu exemplo, o outro. A gente tem visto conversas, facilitações de... Bom, o que fazer para vender esta sua unidade, querido? Você não consegue mais morar aqui. Como é que a gente faz? Eu tenho um primo que quer comprar, sei lá como é que vai ser, mas tentar facilitar. As imobiliárias estão fazendo um trabalho que eu acho bacana. Elas estão aprendendo, reaprendendo, não a vender, alugar e administrar só, mas a contemplar essa necessidade nova de toda a população. Isso é que é bacana. Eles estão sentando em mesas redondas e conversando. O nosso Tribunal de Justiça é embrionário ainda, de certa forma, mas o nosso Tribunal de Justiça está com um setor de conciliação bacana. Bacana. São mesas redondas com um conciliador treinado que vai advogado, vai parte, vai todo mundo. Tem umas conciliações pré-processuais, né? As coisas estão funcionando. Estão começando. Estão começando. Doutor Gustavo e eu entramos numa escola de direito, certamente nós dois aprendemos a brigar, né? Nós não aprendemos a conciliar. Nós estamos tendo que aprender. Esse é um ponto importante. Nós não aprendemos isso. Nesse cenário que a gente tem defendido, e eu acho que a gente está de comum acordo nisso, um cenário com menos processos, é importante que a gente tenha a inteligência e a capacidade de se reinventar. porque, às vezes, o próprio advogado atrapalha o acordo. O advogado, às vezes, ele ganha mais, em tese, ele ganha mais dinheiro, honorários, se ele for levar o processo até o fim, em tese. Isso, pelo menos, era a forma de remuneração tradicional que se prezava. Ele ia ganhar tantos honorários pela condução do processo, quanto mais tempo o processo durar, mais tempo ele vai conseguir ganhar. E também tem os honorários de sucumbência, que são concedidos a ele pelo juiz, ao advogado pelo juiz. Só me permita, aí, a forma, o leitor, o leitor de Caderno de Economia da Folha me obriga a dizer o seguinte, as pessoas que falavam isso não faziam conta. Eu prefiro 500 reais de honorários hoje do que 50 mil daqui a 10 anos. É mais dinheiro. É, entrava como se fosse investimento. Isso aí, aquela mesa de jogo. Quando você menos esperava, pô, recebi 50 mil. Ou pintou uma grana. É verdade. Mas era tão... Trazia uma certa alegria. Era tão de vez em quando. E agora, realmente, agora o advogado está cada vez mais parceiro, é visto como parceiro do negócio do seu cliente. Então, se ele tem êxito, o advogado tem êxito também. E ele não ganha só pelo trabalho que ele executa, mas sim pelo resultado que ele consegue captar daquela sua atuação. Mas o advogado, ele ainda é um grande obstáculo, muitas vezes, para a celebração de acordos. Tanto que nessa nova tendência... Acho que era, né? Era, né? Eu acho que ainda é, doutor. Você acha que ainda é? A cultura... Eu acho que não. Tanto que, muitas vezes, por uma mediação, é necessário que o advogado que vá fazer a mediação, ele tem que ter quase que uma reciclagem completa do seu HD para que ele possa saber participar da conciliação. Se você, numa mesa de conciliação, o seu objetivo é chegar no consenso e não brigar, discutir quem é culpado. Você precisa ter a solução do consenso e não a indicação de culpa. Então, isso, muitas vezes, para a gente que está acostumado e aprendeu a brigar, às vezes é difícil. Mas é um exercício necessário no meu ponto de vista hoje. É necessário, né? Mas eu acho que está havendo estímulo. No próprio Código de Processo Civil, quando marca uma audiência de conciliação, tentativa de conciliação, ninguém é obrigado a fazer a cor, mas tem que ir. Se falar que vai e não for, tem uma multa. Opa! Já mudou um pouquinho. Não era assim. Uma multa que é considerada atua tentatória de ineridade das pessoas. Exato. Não era assim. Agora é. É uma alteração. As pessoas descobriram que advogado não é doberman, né? advogado é para fazer gol. Nós queremos um milhão de Neymar e não um milhão de dobermans. Queremos um cara que faz gol. Resolve de um jeito ou de outro. Vamos resolver. Eu acho que essa tendência toda é nova. E, conforme você mesmo falou no começo, o custo dessa brincadeira toda é muito caro processar, é muito caro ser processado. Vamos lembrar. Quanto custa ser processado por uma despesa de condomínio? 10 mil reais de despesa de condomínio em execução. São pelo menos 1% disso oscila conforme o Estado, né? 1% disso de custos judiciais. Já estamos aí em 100 reais. Vai ter um advogado dele, digamos 10%. Vai ter um advogado do outro lado, digamos 10% no mínimo. O código fala de 10 a 20. Eu não sei como os juízes vão se comportar, mas, digamos 10%, que é o mínimo. Já gastamos, além dos 10... Fora deslocamento. Fora deslocamento, cópias, outras custas. Se tomar um táxi do Itaim até o Fórum de Omen, já são 40 reais. Teve que voltar, são outros 40. Olha como a coisa cresce terrivelmente. De repente, aqueles 10 implicam num débito de 14, 15. É muito caro brigar. Muito caro. Alguém vai pagar isso. É muito caro. Acho que aquela postura antiga, inclusive, de colher casos na postura do advogado só pela sucumbência, por exemplo, que é a condenação do outro, isso tende a acabar. Tende a acabar. Porque provavelmente vai sair um acordo. Porque se não sair um acordo, ninguém vai ter como pagar aquele débito, aquela situação, aquele... Ninguém vai conseguir resolver a coisa. Agora, nós dois e a nossa classe tem que treinar, né? E às vezes o advogado hoje tem sido contratado muitas vezes para realizar a mediação. Sim. Muitas vezes a gente faz muito isso também. Ao invés de brigar, você tem às vezes duas partes que são conhecidas, tem a confiança do advogado e as duas partes convocam aquele advogado para fazer com que ele possa tentar orquestrar uma saída amigável para os dois, sem a necessidade do ajuizamento de uma ação judicial. É isso que eu queria chegar agora, nessa questão do acordo. Pegando o condomínio... Como... Assim, que dicas, que orientações que vocês dão para quem quer chegar a um acordo? Ou seja, o cara tem que fazer o quê? Eu sei que eu estou devendo dois meses de condomínio. Eu faço o quê? Eu levanto esse valor, eu vejo quanto que eu posso pagar, como é essa conciliação? Olha, eu acho que a primeira conduta do devido é mostrar humildade. É respirar fundo. Respirar fundo, baixar um pouco, deixar a poeira baixar e ter a humildade para reconhecer que é inadimplente. Eu acho que esse tipo de conduta para quem está do outro lado já... automaticamente faz toda a diferença na hora de celebrar um acordo. Ele tendo essa conduta de humildade, antes do processo ser restaurado. Eu acho que ele tem que buscar ter uma conversa franca com o síndico do prédio. Já no começo também, não esperar a dever cinco, seis meses para isso acontecer. Com certeza. Já colocar as dificuldades, demonstrar também as medidas que ele pretende desempenhar para poder sair daquela situação, para ganhar um voto de confiança e conseguir ganhar algum tempo. Se ele não for conseguir ter uma solução que seja adequada a ele, que caiba no bolso do conômino, ele, infelizmente, ele vai ter que postergar. A solução vai ter que esperar o ajuizamento de uma ação judicial. Muitos condomínios, eles são rigorosos com relação a acordo. Isso é um ponto importantíssimo, porque a flexibilidade tem que vir não só do inadimplente, mas também do condomínio, do regimento e dos próprios moradores. Claro, você não pode criar isso uma regra, mas tem que saber trabalhar, distinguir a regra da exceção para poder permitir com que moradores que tenham vontade de permanecer no prédio, que sejam bons moradores, tenham condições de se tornarem adimplentes. E muitos condomínios sequer têm, dão a possibilidade de fazer acordo, porque é uma regra rígida. Todo mundo paga em dia, então eu acho também que eu não tenho que flexibilizar a minha regra. Se me permite interromper, você está tocando um ponto maravilhoso, que é o seguinte, não é o síndico quem vai resolver sozinho isso, ele não tem poder para resolver isso sozinho. Eu, se fosse síndico de qualquer condomínio hoje, hoje, eu convocaria uma reunião e alteraria ou imporia algo como o regimento interno, algo mesmo que formalizaria, não digo mexer na convenção do condomínio, que é complicado, caro, mas formalizaria algumas condições de acordo. Por exemplo, olha, quando houver inadimplemento, vamos tentar fazer acordo durante 60 dias, vamos permitir parcelamento com correção sem juros por cinco meses, sei lá, o que eles acharem conveniente, vale tudo, vale tudo, para dar uma arma para o síndico, porque senão vai acontecer aquilo que a gente viu em tantas mesas de audiência, que é simples, o juiz com boa vontade falava, vamos fazer um acordo e o síndico respondia, eu não tenho poderes para parcelar, eu sou obrigado a tocar a ação, porque o prédio, o condomínio não me deu poder para parcelar, eu não tenho poderes, eu... Mas nesse contexto atual, por exemplo, já é interessante então que se pense nisso, mas os condomínios, como o dinheiro é de todos, não é do síndico, o que tem que acontecer? Os condomínios têm que se reunir, fazerem algumas regrinhas de acordo que eles achem aceitáveis e a partir daí está mais simples a coisa. aprovar em assembleia extraordinária, algo assim, se o morador for uma pessoa muito querida, colabora com o prédio, participa, nada impede que os moradores em assembleia extraordinária possam aprovar uma proposta específica, até para que ele possa sair daquela situação. Mas é importante dar armas, dar os talheres para o síndico poder comer, senão ele não consegue. E uma vez tendo realizada essa conversa com o síndico, se não conseguir chegar a uma composição, o inadimplente ainda vai ter duas saídas, dois momentos importantes que ele pode tentar acordo. Primeiro momento, o novo código do processo civil ele traz todo o processo ao ser ajuizado, ele é submetido obrigatoriamente a uma audiência de conciliação pelo menos foi assim que foi prevista a lei. Antes mesmo do prazo de defesa é realizada uma audiência de tentativa de conciliação com mediação para poder solucionar o litígio. Então ele tem ali uma oportunidade para chegar a um acordo depois, antes do ajuizamento, logo no início do ajuizamento também. Tem um porém que eu acho que é importante destacar, o Tribunal de Justiça de São Paulo e outros tribunais ainda não se adequaram totalmente à nova legislação. Então, infelizmente, aquilo que foi um instrumento muito importante que é prever essa audiência no começo do processo não tem sido implementado. O Tribunal tem alegado falta de estrutura. Eu acho que também tem um pouco de falta de vontade política de resolver a questão. Acho que é falta de orçamento, eles não têm orçamento. Eles não têm orçamento para fazer audiência, mas tem orçamento para conduzir o processo até o final. Então eu acho que falta um pouco de inteligência de gestão no meu ponto de vista. Porque você não gasta no começo, mas gasta no processo que vai durar às vezes cinco, dez anos. Então, por que não trazer esse investimento de condução do processo durante um tempo mais longo para o começo, fazendo audiência no começo? Mas esse é um ponto também de relevante. Ele vai ter essa oportunidade em tese e tem uma outra oportunidade. A lei permite ao inadimplente, caso ele tenha que apresentar os seus embarros, que é, na verdade, a defesa depois de citado, ele possa propor ao condomínio, pagando 30% da dívida, ele pode parcelar o restante daquele valor em até seis vezes, corrigido. Isso é uma faculdade que o condomínio obrigatoriamente vai ter que se submeter. Se ele tiver essa atitude de boa-fé pagar os 30%, no prazo para apresentação dos embargos, ele automaticamente pode parcelar o restante da dívida, ou seja, os 70% em até seis vezes. É, só, se me permite, só dois pontinhos. Primeiro, essa audiência é válida, é obrigatória, não tem acontecido, infelizmente, de fato, porém, ao fazer acordo neste momento, o condomínio devedor já vai estar devendo uma série de outras verbas, custas judiciais, o condomínio gastou, etc. O segundo ponto que eu acho muito importante, eu não, eu preciso dizer, é o seguinte, até aqui, nós ganhamos velocidade com as cobranças, sofriamos, os condomínios sofriam enormemente com a limitação da multa a 2%, em outra lei, no Código Civil, a multa pelo inadimplemento é de apenas 2% do valor da parcela. então é pouquinho, não assusta ninguém, a velocidade deve estar assustando, até que caiu para 90 ações no mês passado, aumentou um pouquinho agora. O que é interessante dizer é que o STJ resolveu recentemente, há meses atrás, um outro ponto muito relevante com relação ao inadimplemento no condomínio. O cidadão que deve uma vez, duas vezes, três vezes, é um devedor, 2% de multa, etc. aquele cidadão que reiteradamente deixa de pagar aquela história que a gente ouve do carrão de luxo na garagem e o cara não paga condomínio, aquela história terrível, esse cidadão é considerado um devedor reiterado, um condomínio antissocial, que é uma figura que está no Código Civil, não no processo civil, e dentro do Código Civil permite uma multa de até 10 vezes o valor da despesa. Aí a bomba fica grande. Eu acho que esse ponto também deve ser lembrado. Hoje nós temos lei que permite ação rápida, temos jurisprudência que permite pena poderosa, pesada, pesada. É o que a legislação nos diz. Eu acho que esse ao lado, vamos dizer assim, severo, que tem levado todo mundo para o acordo. Ao mesmo tempo, tem toda a imensidão das pessoas querendo o mesmo acordo. Ninguém tem mais paciência, tempo e dinheiro para abrir. que vamoshan e se inscreva Que se inscreva noéré, ,